Bom dia, a graça e a paz a todas. Calma, já vai abaixar aí. Vamos orar para a gente iniciar nossa aula. Hoje, professora Ana Luíza. E vamos orar por ela também, para que Deus a abençoe. Deus bendito, nós louvamos, reengrandecemos, bendizemos a Ti, Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela bondade do Senhor, Pai, de nos trazer aqui nesta manhã, de estarmos aqui para aprendermos mais. Pai, eu quero rogar ao Senhor que, de forma muito especial, o Senhor fale com cada um de nós, como já tem falado, por intermédio da Tua Palavra, mas que agora nesta aula, Pai, de forma aplicada também, no assunto que será tratado, o Senhor possa nos revelar aquilo que está escondido no nosso coração e tratar, Senhor, as dores da nossa alma. Abençoa Ana Luíza, como professora nesta manhã, que o Senhor dê a ela graça, dê a ela sabedoria, dê a Deus capacidade para falar do Senhor, falar a Deus da obra do Teu Filho Jesus e da ação do Teu Santo Espírito nos nossos corações, Pai. Abençoa ela, usa em Tuas mãos, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridas, rapidinho, já tomando a palavra da Ana aqui, como uma simples e singela homenagem a vocês, eu trouxe aqui umas caixinhas de paçoca para vocês dividirem pelo Dia Internacional da Mulher. E eu já vou começar aqui pela professora. Olha, a nutricionista já pegou a dela, então vocês podem, tá? Pode, uma pode, né? O negócio não pode todo dia. Gente, então bom dia a todas. Pra mim é um privilégio estar aqui mais um dia. Hoje, a gente já teve três aulas. Pastor Fábio, a primeira ele deu uma geral sobre idolatria, depois eu falei sobre o que é o coração. Orlando falou semana passada sobre o que é a idolatria mesmo. E hoje a gente vai nesse seguinte tema, né? Como a idolatria funciona. Então é sobre isso que a gente vai conversar. E especificamente sobre a dinâmica e os efeitos da idolatria. E aí, você deve estar pensando mais um dia de chicote, né? Falar de idolatria, o negócio dói. E aí até uma irmãzinha da igreja, ontem eu estava trocando os áudios com ela, e ela disse que estava lavando o fogão e pensando no coração dela, sujo. E aí, sabe quando você vê o fogão, tá tudo parece limpinho, mas aí você tira a grade, aí um leite que caiu lá, você vê, dos restinhos, né? Então, na caminhada de santificação, é o fogão sujo. Pensem aí, não sei como tá o fogão da sua casa, mas é o nosso coração. Então, às vezes a gente olha no alto, parece que tá ok. Aí você começa a tirar a grade, aí tira aquele outro negócio redondo, que eu não sei o nome, e aí você vai encontrando mais sujeira. E assim a santificação, e deve ser assim, porque cada vez que a gente se achega pra aquele que é a luz, mais a gente deveria ir se enxergando mais imperfeita, mais reconhecendo mais o quanto Jesus é perfeito. Então, que esse seja um processo hoje de fascinar um pouquinho mais nosso coração, porque o alvo é a santificação, certo? Mas antes, vamos relembrar. Eu peguei aqui a sessão do Tim Keller no seu livro. Então, o que é ídolo? A gente viu isso semana passada. Então, ele diz o seguinte, qualquer coisa mais importante que Deus pra você, que domine o seu coração, a sua imaginação, mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque a fim de receber, o que só Deus pode dar. Qualquer coisa que seja tão essencial pra sua vida, e caso você a perca, sua vida dificilmente parecerá digna de ser vivida. O ídolo tem uma posição de controle em seu coração, a ponto de você ser capaz de investir nele a maior parte de sua paixão e energia, de seus recursos emocionais e financeiros. Essa é a definição de Tim Keller, relembrando o que a gente viu. E aqui, Felipe Fontes, no seu livro de idolatria também, ele vai dizer o seguinte, que a idolatria é a tendência que nós, seres humanos, temos após a queda de substituir o Deus verdadeiro por um falso Deus, como objeto da nossa confiança, amor, desejo e obediência. Então, olhem aí, após a queda. Antes da queda, a gente não tinha essa tendência. E essa palavrinha substituição, sempre que a gente pensar em idolatria, a gente tem que se lembrar disso. É a gente deixando o Deus verdadeiro e substituindo por um Deus falso. E Felipe Fontes, do seu livro, também vai falar que é a deificação de um objeto incapaz de satisfazer. Quando eu tiver um marido, eu vou ser feliz. Quando eu tiver filhos, eu vou ser feliz. Quando eu viajar pra Paris, eu vou ser feliz. Quando eu comer em tal restaurante, eu vou ser feliz. Quando eu aposentar, eu vou ser feliz. A gente faz tudo isso, aí o que acontece? Continua infeliz. Por quê? É incapaz de satisfazer. As nossas carências espirituais, substituímos o absoluto pelo relativo, o grande pelo pequeno, o perfeito pelo imperfeito. E assim o nosso coração ficou cheio de vazios e tentamos preencher com coisas criadas e não com o Criador. Então, esse é o resumão de tudo o que o Orlando falou, mas está salvo no YouTube. Quem não viu as outras aulas, tem a oportunidade de ver. E o texto bíblico que enfatiza isso também, Romanos 1, 23 a 25, onde Paulo ali está falando, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptíveis, as aves, quadrúpedes, répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles para desonrarem o seu corpo entre si. De novo, substituição, troca. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Então, troca, substituição. Isso é a idolatria. Mas hoje, a gente vai caminhar mais um pouquinho. Então, essa dinâmica da idolatria. E a aula já vai começar fazendo vocês pensarem. Eu tentei colocar isso de forma mais lúdica possível. Espero que fique claro. No começo, você pode pensar o que a Ana está falando, mas espera chegar no final, que vai ter uma lógica. Tá bom? Então, vamos lá. A dinâmica da idolatria em três camadas. Pensem aí na cebola que a gente corta para deixar o arroz temperado. Certo? Pensem na cebola e pensem que ela tem várias camadas. Na hora que a gente corta uma cebola ao meio. E a dinâmica da idolatria, segundo esse autor, Felipe Fontes, ele vai colocar nessas três camadinhas. Então, vamos lá. Concentrem, foquem aí que vai dar certo. No final, a gente vai chegar na lógica. E aí, você vai ver que é o que você vive todos os dias. E, gente, para começar, é uma camadinha central. Que tem ali no núcleo, certo? Na parte ali mais central dessa cebola. É a primeira camada. E nessa primeira camada, está muito pequenininho, vocês não estão conseguindo ver não, né? Mas, a primeira camada vai falar para nós. Toda a idolatria passa por essas três camadas. Nessa primeira camada. Vai mostrar que toda a idolatria, ela é um pecado pessoal. Certo? Nós fomos criadas para adorar uma pessoa. Quem é essa pessoa? Deus. Só que toda a idolatria, eu deixo de adorar essa pessoa e passo a adorar outra pessoa. Então, às vezes, a gente pode associar a idolatria com só adorar coisas. Dinheiro, carro. E aí, a gente vai pensando em coisas. Mas, idolatria é a gente adorar primeiramente uma pessoa. Por isso que, em primeiro lugar, ela é pessoal. Então, toda vez que eu deixo de agradar a Deus, deixo de fazer o que Deus se agrada, para fazer outra coisa, é por conta de uma pessoa. E toda vez que eu não faço o que agrada a Deus, é por causa de uma pessoa. A idolatria é pessoal, quando a gente olha essa camada central. Mas a idolatria tem outra característica. Ela é universalmente comum. Todo mundo adora algo. E todo mundo que é idólatra, que deixa de adorar o Deus verdadeiro, adora lá no centro algo que é comum a todos. E aí, o que é que nós vamos ver? Como todo mundo adora uma pessoa. Sabe quem que é o nosso maior ídolo, que está no centro de toda idolatria? Quem é? Eu mesma. Exatamente. Por isso é o eu estar ali. Então, isso nivela todo mundo. Todo mundo pode lutar com idolatria, mas todo mundo tem um ponto em comum. Todo mundo se adora. Depois da queda, eu deixo de adorar a Deus e eu passo a me adorar. Então, qual que é o nome lá no centro da sua idolatria? O seu. O meu. Certo? Quando eu fico irada por algo que aconteceu no trânsito. Lá no fundo, quando eu começo a cavar, quem está no centro? Eu. Certo? Então, isso nivela todo mundo. Por isso que tem alguns autores que eles usam como sinônimo ao falar de idolatria autoconfiança, quando eu confio em mim mesma. Ou também usam autonomia, quando eu deixo a vontade de Deus e eu vou fazer a minha vontade. Ou amor próprio, que é eu me amar exageradamente. Certo? Então, essa é a primeira camadinha dessa cebola. Mas, em segundo lugar, gente, a idolatria, ela vem pra essa segunda camada. Todo mundo adora a si mesmo. Por deixarmos de adorar o Criador e a gente passa a adorar a criatura que somos nós, não supre. Porque nós fomos criadas pra adorar o Criador. Ele é perfeito. Ele é bom. Ele é sábio. Ele é justo. Nós, como criaturas limitadas, fracas, pó. Esses dias minha sogra foi tirar, limpar lá o túmulo da mãe dela, que morreu há alguns anos. Ela me contando que tinha só o fêmur. Tudo virou pó. Quando eu deixo de adorar o Criador, eu tô confiando em pó. Igual o pastor pregou no domingo passado à noite. Pó. É isso. E aí não supre adorar pó. Porque a gente foi criada, projetada pro Criador. E aí começa a ter carências. Então, essa segunda camada ali da idolatria é por deixarmos de adorar esse Criador, a gente começa a sentir vazio. E aí a gente começa a ter carências do coração. Então, essa segunda camada, ela não é sobre adorarmos uma pessoa. Porque a gente adora a nós. Já tá ali a pessoa que eu adoro. Mas é sobre algo que, nessas carências, é uma condição, um estado que eu almejo para me sentir satisfeita. Por não adorar o Criador. Eu fico tentando preencher com várias coisas. Então, não é aí a primeira característica. Ela é impessoal. Porque é uma condição e um estado que eu almejo chegar. Ana, esclarece isso. Não entendi nada. Gente, por exemplo, quando eu anseio por reconhecimento. Quando um dia corrido, final da manhã, correria, levei menino para a natação, enjoando, acordei 5h50 da manhã, tô fazendo lancheira, fiz almoço, e aí o menino começa a dar birra. Ah, que ira que dá. Por que eu sinto tanta ira lá no fundo? Porque lá no fundo, eu quero ser reconhecida como uma boa mãe. E o meu desejo é que o menino, mãe, você me levou para a natação, você fez lancheira, você fez isso, você é maravilhosa, mãe. Só que o menino, ele tá agindo o oposto disso. Ele tá dando birra. Ele não tá nem tendo noção do tanto de coisa que eu tava fazendo. E aí eu me sinto irada, porque lá no fundo, meu filho não me reconheceu. Ou seja, primeira camadinha, quem que tá querendo ser adorada? Eu mesma. A segunda camada, eu tô desejando uma condição de vida, que é o quê? Ser reconhecida pelo meu filho como uma boa mãe. À medida que ele não me aplaude, não me reconhece, eu vou ficando mais irada. Mais irada. Então, essa segunda camada é sobre esses desejos que a gente tem pra suprir essa carência de alguma condição ou estado. Então, a gente pode acreditar, tudo que eu preciso é segurança. Tudo que eu preciso é ter saúde. Aí eu vou estar perfeita. Aí eu vou estar bem. Tudo que eu preciso é descansar. Tudo que eu preciso é ter prazer. Final de um dia, cansativo, puxado, lá no fundo, eu penso, nossa, agora eu mereço. Ficar ali rolando o feed do Instagram, momento meu, eu mereço. E aí, se eu não tenho aquilo, fico irada também. Nossa, agora é o momento que eu quero ler um livro. Agora é o momento que eu quero comer aquele chocolate sozinha, quietinha, e uma barra, se eu quiser. Porque tudo isso eu estou querendo ter ali, suprir uma carência. Qual é essa carência? Conforto, prazer. Não são coisas ruins, mas por conta da idolatria, acaba se tornando. Porque a gente coloca toda a nossa esperança naquilo. E aí, além disso, ela é incomum. Porque ela varia. Se na primeira camadinha, todo mundo adora o eu, aqui ela é incomum. Porque, talvez, uma jovem vai idolatrar o prazer. o reconhecimento numa aprovação de um concurso, por exemplo, a estabilidade de um casamento. Já uma senhora, que já passou por tudo isso, pra ela, não importa essas coisas. mas ela idolatra a saúde dela. Ah, os netos irem sempre na casa e elogiarem tudo que ela faz. Então, de acordo com a idade, as fases da vida podem variar também. E ela é sutil, mais uma característica dessa camada. porque geralmente são coisas boas. É errado querer comer uma barra de chocolate, um bolo de chocolate? Não. É errado querer viajar? Não. É errado buscar estabilidade financeira? Não. Só que, se essas coisas eu anseio tanto e eu acho que ali vai estar a minha segurança, aí sim tem um problema. Escutando a história de uma moça, moça, e ela falou o casamento, o caos, e aí ela falou, Ana, eu não estou bem emocionalmente, eu vou me divorciar. Aí eu falei, beleza, vamos lá, vamos para a Bíblia. Para que que você foi criada? Ah, para a glória de Deus, vamos lá, a gente sabe decorar a frase, né? Para que que seu marido foi criado? Para a glória de Deus. Para que que a sua mente você exibara? Para a glória de Deus. Beleza. Beleza. Primeiro, quando você está pensando que o divórcio é a solução para a sua saúde emocional, quem é o seu refúgio na verdade? O divórcio vai dar esperança para a vida dela. E aí resolveu todos os problemas divorciar, né? É Cristo, é Deus, e aí a gente vai repensando. Então você está vendo que no nosso dia a dia a gente vai revelando, porque para ela, se ela divorciasse, pronto, resolvi todos os meus problemas. E é uma mentira. Vêm outros problemas. Pode resolver alguns, mas vêm outros, né? Então, beleza. Essas duas principais camadas. Mas vem uma terceira camada, são três camadas. E nessa terceira, gente, a gente tem ali, primeiro, o ídolo maior, depois o ídolo intermediário, e depois essa camada mais periférica. Aí é o que o povo, de fato, vê. Essas outras camadas estão escondidas dentro do coração. Eu tenho que ficar cavando meu coração para descobrir tudo isso. Então, nessa terceira camada, são os deuses funcionais. Então, é um deus que vem, habita no meu coraçãozinho por um tempo, parou de satisfazer, eu troco por outro deus. Vamos lá. Vamos deixar claro esse negócio. Isso daqui, gente, ela é bem abrangente, essa camada. Então, pode ser algum objeto que você confia que vai te fazer feliz. Pode ser alguma ideia. Pode ser algum grupo social. algum objeto, alguma pessoa. Essa daqui, ela é abrangente. Então, várias coisas podem se tornar o ídolo nessa camada aqui. E aí, por exemplo, muitas vezes, alguém pode idolatrar o dinheiro. Então, é mais fácil de ver essa camada aqui. Certo? O dinheiro. E aí, beleza. Essa camada vai mostrar que a pessoa, o objeto de adoração dela é o dinheiro. E ela evidencia isso. Vai ter um almoço da família. E ela adora tanto dinheiro e pra ela, eu tenho valor quando eu tenho dinheiro. E ela vai lá e compra um excelente carro. O carro está suprindo as necessidades dela. É um carrão. E vai ter um encontro da família. E lá no fundo, ela quer ser reconhecida pelo tanto de dinheiro que ela tem. Então, ela já fica esperando, né? Nossa, eu vou fazer sucesso nesse encontro de família. Todo mundo vai olhar o carro e vai achar essa está bem na vida. Porque pra ela, estar bem na vida é ter muito dinheiro. Só que aí, irmãs, ela chega lá no encontro da família e a cunhada dela comprou um carro superior ao dela. E aí, o que é que ela se sente? Como dizem hoje no mundo, autoestima baixa. Porque o valor dela é definido pelo que ela tem. E aquilo lá diminuiu a autoestima dela. Certo? Então, o que é que ela tem que fazer? Pra ela se sentir bem de novo? Comprar um carro superior. Por isso que essa camada da idolatria ela é extremamente abrangente porque tem hora que ela vai buscar esse valor num carro, num celular, numa bolsa. Pode variar. Mas é sempre ou objeto ou alguma ideia ou objeto Beleza. Davi agora, 2 Samuel, capítulo 11. Versículos de 1 a 5 e 14 a 17. Eu vou ler aqui. Decorrido um ano no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joás e seus servos com ele e a todo Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Ele deixa a guerra sendo o rei pra ficar lá na cidade. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. disseram-lhe é Batisseba filha de Elian e mulher de Davi de Urias o Eteu não era a mulher dele. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificada da sua imundícia voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi estou grávida. Aí 14 a 17 agora diz o seguinte pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo põe Urias na frente da maior força da peleja e deixa-o sozinho para que ele seja ferido e morra. Tendo pois Joabe sitiado a cidade pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade a peleja com Joabe caíram alguns do povo do servo de Davi e morreu também Urias o Eteu. E aí nós vemos um desejo esse desejo de Davi não era bom como o de Raquel era um desejo ruim ele desejava a mulher do outro mas ele acreditava que quando ele tivesse aquela mulher que ele tivesse uma relação sexual com ela ele ia estar plenamente satisfeito. Ele faz todo isso a gente lê a trama aí né Urias sai lá da guerra ele tenta embebedar Urias para Urias ir deitar com a própria mulher para ele pensar que essa gestação era de Urias não gente que caos ele pensou tanto nele que ele esqueceu de todo o povo de Israel pensando nesse desejo desejo que virou necessidade julgamento e ele condena ao ponto de Urias morrer olha como é forte né e aí caminhando mais um pouquinho aí pra frente agora a gente vê Aminon um caso um caso de abuso nas escrituras então segundo a Samuel 13 1 a 5 e 10 a 14 Carol tinha Absalão filho de Davi uma formosa irmã cujo nome era Tamar Amon filho de Davi se enamorou dela angustiou-se Amon por Tamar sua irmã a ponto de adoecer pois sendo ela virgem parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma tinha porém Amon um amigo cujo nome era Jonadab filho de Simeia irmão de Davi Jonadab era homem muito sagaz e ele lhe disse porque tanto emagreces dia a dia ó filho do rei não me dirás então lhe disse Amon amo Tamar irmã de Absalão meu irmão disse-lhe Jonadab deita-te na tua cama e finge-te doente quando teu pai vier visitar-te diz-lhe peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão pois vendo-a eu preparar minha comida comerei de sua mão então disse Amon a Tamar traze a comida à câmara e comerei da tua mão tomou Tamar os bolos que fizera e levou Amon seu irmão à câmara quando Luz oferecia para que comesse pegou e disse-lhe vem deita-te comigo minha irmã porém ela lhe disse não meu irmão não me forces porque não se faz assim em Israel não faças tal loucura porque aonde iria eu com a minha vergonha e tu seria como um dos loucos de Israel agora pois peço-te que fales ao rei porque não me negará a ti porém ele não quis dar ouvidos ao que ela disse antes sendo mais forte do que ela forçou-a e deitou-se com ela desejo que virou necessidade abusar da sua meia-irmã em prol de satisfazer a necessidade do meu coração olha que caos isso é o mundo após queda e aí gente desejo que era ruim ruim e virou necessidade e aí virou esse caos mas aí o irmão dela Absalão vê isso e fica indignado ou seja ele tem um desejo bom justiça justiça beleza aí vamos ver o que acontece com o desejo bom de Absalão vamos para caminhar mais um tiquinho aí versículo 20 vai nos falar o seguinte Absalão seu irmão lhe disse esteve a Minon teu irmão contigo ora pois minha irmã cala-te é teu irmão não se angustie o teu coração por isso assim ficou Tamar e esteve desolada na casa de Absalão 22 porém Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem porque odiava Aminon por ter forçado a Tamar a sua irmã e então versículo 28 meninas Absalão deu ordem aos moços dizendo tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho e eu vos disser feria Aminon então matareis não temais pois não sou eu quem vou lhe ordena ser de fortes e valentes 32 mas Jonadab filho de Cimeia irmão de Davi respondeu não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens filho do rei porque só morreu Aminon pois já o revelaram as feições de Absalão desde o dia em que sua irmã foi forçada por Aminon gente se passaram dois anos diz aí no versículo 23 passados dois anos temos aí que Absalão vai executar essa condenação dele que é matar o seu irmão olha isso um desejo bom que é o desejo por justiça se tornou necessidade ele fica calado por dois anos e a gente chama da ira silenciosa né quando eu fico irada mas está aqui dentro mas aí vai virando o que mágoa apodrece lá dentro mágoa 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 eu quero matar homicídio é o extremo da ira né então olhem isso como desejos se transformam em necessidades e passa a ser todo esse caos então essa é a dinâmica da idolatria então eu desejo algo eu passo a desejar tanto a intensidade que eu amo aquilo eu confio que aquilo vai me satisfazer então eu obedeço porque ídolos exigem sacrifícios certo e aí tarefa para semana quando nós tivermos comportamentos frutos essa semana pecaminosos que não agrada a Deus ira inveja ciúme ansiedade medo vai aí vai na lista lá de gálatas dos frutos da carne quando a gente evidenciar um fruto exterior que não agrada a Deus queria te convidar essa semana a fazer o exercício para colocar na prática essa lição de ir para o seu coração ao invés de falar ah é os meninos é o marido é minha professora é minha chefe é o meu trabalho é o trânsito é minha TPM é a minha menopausa e a gente vai culpando não para e sonde o seu coração com as escrituras por que que eu fiz isso o que que lá no fundo eu estava desejando mas não para olhando o coração não corre para a cruz o mais rápido possível porque a gente tem que se enxergar e tem um autor que ele fala cada vez que olhar para mim uma vez eu vou olhar cinco vezes para a cruz porque senão a gente entra em desespero é triste é frustrante mas aí a gente corre e confessa os nossos pecados como diz primeiro a João que nós temos advogados junto ao Pai Jesus Cristo justo quão rápidas nós estamos indo confessar os nossos pecados em arrependimento e buscar por mudança nós não conseguiremos mudar na força do nosso braço quanto tempo que a gente está orando na semana para guerrear contra o nosso coração quanto tempo que eu estou guardando a palavra no coração quantos versículos você sabe de cor porque diz o Salmo 119 guarda o coração as tuas palavras para não pecar contra ti quantos versículos você sabe decorado para na hora que vier a tentação esses desejos que a gente quer acreditar é ali que eu vou ser feliz e gente isso daqui é nossa luta diária né então eu convencei com uma menina essa semana que sexta-feira eu tinha três aconselhamentos seguidos aqui na igreja e vou confessar aqui muitas vão ficar escandalizadas com o desejo do meu coração mas eu vou confessar aqui para guerrear contra o temor ao homem gente eu não sou muito de comer doce né mas eu estou na gestação então está vindo uns desejos bem desejos né e eu ia sair de casa e deixar o menino na escola e aquela correria e eu pensei e depois já vinha para a igreja e aconselhamento calor eu pensei nossa eu vou deixar o menino na escola e aí vou parar é o meu momento né vou parar lá ligar o ar-condicionado lá da sala da igreja bem geladinho que estava um calor danado e sabe o que me deu vontade de comer? morango com leite condensado sem lactose gente mas eu daquele leite condensado nesse trem sou nutricionista sou mas sou humana também né e aí trouxe o negócio com o potinho e eu estava almejando nesse momento eu estava indo de Uber e pensando vai chegar a hora do meu morango com leite condensado meninas eu sentei liguei meu ar quando eu abro o potinho pra comer eu tinha colocado cebola naquele potinho acabou todo eu fiquei eu fiquei irada dentro de mim cara eu não acredito que o meu morango era o único morango que sobrava lá em casa com aquele leite condensado nossa como eu estava sonhando lá no fundo aquele meu desejo virou uma necessidade Ana que coisa mais besta eu te falo eu fiquei muito triste eu fiquei tão decepcionada gente eu tinha tanta expectativa com o meu morango com leite condensado no ar condicionado agora antes de começar todos os aconselhamentos e aí eu pensei pronto é a aula que você vai dar desejo que virou uma necessidade é errado querer comer o morango com leite condensado se você come todo dia talvez seja mas de vez em quando talvez não né e aí mas qual era a motivação lá no fundo quando eu comecei a cavar meu coração que é essa imagem aí eu fui pensar que eu estava acreditando lá no fundo que o meu refúgio naquele dia corrido era um momento tranquilo sem menino gritando com ar condicionado gelado comendo meu morango salmo 16 olha o que ele diz que é no morango que está plena alegria olha aí vamos ler todo mundo junto um, dois, três me fará e eu pude me lembrar desse versículo vai pecadora mais uma vez você achou que a sua delícia sua alegria plena estaria no morango com leite condensado não é errado mas a minha expectativa era suprir algo que só Deus vai me suprir e isso acontece muitas vezes comigo no sentido de nossa, quando eu comer o coffee cake do acervo lá do Casa Parque nossa aí esses dias eu fui lá comi estava ruim no dia eu, nossa então sempre que a gente cria muita expectativa que aquilo vai suprir nunca supre porque é o Senhor que de fato nos supre então eu poderia comer esse morango mas certo vai ser mais um morango vai ser mais um coffee cake vai ser mais uma viagem vai ser mais isso mais isso porque eu sei que acima de tudo quem me satisfaz é só Deus e aí eu como sem criar grandes expectativas é ansiando pela eternidade o meu desejo né e aí gente a gente caminha um pouquinho então alguém tem alguma pergunta dessa parte da dinâmica da idolatria não e aí os efeitos da idolatria então nós vemos aí que o primeiro efeito que a gente vê como consequência da idolatria é que a gente foi criada com propósito e qual é esse propósito que a gente gosta de falar que eu até já comentei aqui segundo o catecismo glorificar a Deus e gozá-lo para sempre então quando eu deixo de adorar a Deus e passo a adorar coisas criadas eu deixo de cumprir esse propósito que o Senhor nos fez para viver como diz o texto de Efésios então Deus nos criou para refletir a sua glória eu fico imaginando igual um cristal Deus nos fez mulheres diferentes histórias diferentes culturas diferentes e esse cristal ele vai refletindo cores diferentes nessa tentativa da gente refletir a grandeza do nosso Deus então todas somos chamadas a buscar a glória de Deus mas quando eu deixo de adorar o Deus verdadeiro e passo a adorar deuses falsos eu vou refletir o que? o Deus falso porque como diz um autor nós nos tornamos aquilo que nós adoramos como o tio Patinhas né tudo que ele enxergava ele via dinheiro que era o ídolo dele e aí nós vamos ver que nós não seremos plenamente felizes quando nós não buscarmos obedecer a esse Deus então essa idolatria ela promete muita satisfação desde o Jardim do Éden mas nunca satisfaz né e aí C.S. Lewis tem essa frase que eu gosto bastante que vai dizer nós somos criaturas divididas correndo atrás de álcool sexo e ambições desprezando a alegria infinita que se nos oferece como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo seus bolinhos de areia numa favela porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia queridas em Cristo a gente tem tudo que a gente precisa ele é suficiente mas ao invés da gente desfrutar os privilégios de estar em Cristo e de ser filha de Deus a gente está que nem uma tola achando que vai ser nisso que eu vou ser feliz vai ser nisso que eu vou ser feliz vai ser nisso 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 e não satisfaz e eu vivo uma vida sem esperança vazia mas a gente já tem uma mina de ouro na mão e não gasta tempo usufruindo dos privilégios dessa mina que é o fato de estar em Cristo Jesus e os ídolos eles sempre prometem muito mas não entregam aquilo que promete quando você tiver o corpo X você vai ser feliz quando você tiver o peso X você vai ser feliz quando você aposentar você vai ser feliz quando isso acontecer você vai ser feliz e sempre chega esse momento e está lá não entrega o que promete desde o Jardim do Éden se vocês comerem desse fruto vocês serão como Deus não aconteceu isso e as propagandas querem que a gente acredite nessas coisas como diz aí essa propaganda da Coca-Cola desafio abre a felicidade aí você abre fica tomando Coca todo dia daqui uns dias você tem que pagar massagista porque a celulite não está mais aguentando na sua coxa e aí você começa ficar frustrada porque eu tomei tanta Coca esse ano aí a balança começa aí você vai ter que fazer dieta você vai ter que isso será que era uma felicidade mesmo? eles não cumprem o que promete aí a grande pergunta eu estou acreditando que os ídolos vão me satisfazer? como que a minha vida está mostrando isso? quando o meu marido me respeitar eu vou ser feliz quando o meu marido sair com as crianças eu vou ser feliz quando na faculdade eu tirar nota X eu vou ser feliz quando na saf vier tantas mulheres eu vou ser feliz quando isso acontecer eu vou ser feliz no Senhor eu vou ser feliz que eu gosto de falar que a gente precisa aprender a não se ouvir mas pregar para nós mesmos diariamente então minha mente o meu coração pecador quer acreditar que eu vou ser feliz em inúmeras coisas mas eu preciso estar sempre pregando é no Senhor que eu vou ser feliz no Senhor até que isso vai entrando no meu coração quando eu exercer a justiça lá no trabalho e falar tudo que eu quero pronto aí eu vou ser feliz não vai é só no Senhor só no Senhor que o Senhor nos dê fé para crer nisso não só falar mas de fato que Ele seja a nossa plena satisfação e então mais efeitos além de impedir que a gente cumpra os propósitos originais de Deus mais profundos desarranjos quando a gente vê para o próprio idólatra para a própria pessoa que está cometendo a idolatria ela sofre essas consequências então Orlando comentou semana passada do texto do jovem rico aonde Jesus fala para ele como que estava o procedimento dele ele fazia tudo né mas Jesus fala para ele vai vende tudo que você tem e segue-me e aí o que ele fez saiu triste então ele ali sofreu as consequências da idolatria dele porque ídolos escravizam mas a idolatria também os efeitos dela as pessoas que estão ao nosso redor e principalmente os próximos dos próximos esses que mais sentem ali a idolatria como é o caso de Davi quantas pessoas foram afetadas nessa situação Davi Batisseba Urias e todo o povo de Israel porque tira um bom soldado lá da guerra só para suprir um desejo dele então ídolos exigem sangue certo e também prejudica a sociedade então tantas idolatrias hoje a gente vê vícios imoralidade sexual corrupção consequência de idolatria desestruturação familiar tudo isso a nossa sociedade vai sentindo o impacto também da idolatria nos corações certo então esse esses são alguns dos efeitos da idolatria e aí já concluindo e eu separei esse texto porque eu acho que depois de aulas de ídolos deixa o nosso coração triste quando você vê meu Deus não era só uma camada de idolatria são várias é o meu eu que está ali são desejos bons que facilmente se tornam coisas ruins por causa do nosso coração caído e talvez isso nos desanime mas eu gostaria de animar vocês porque a gente tem a esperança que nos liberta da idolatria e nos dá poder para guerrear contra ela muitas vezes não ela não deu conta de fato você não dá conta mas mas não sobreveio tentação que não fosse humana mas Deus é fiel e não permitirá que nós sejamos tentadas além das vossas forças quais são os ídolos que você tem lutado o que que tem evidenciado no seu dia a dia e aí eu queria deixar esse texto de Romano 6 que ele diz o seguinte mas graças a Deus porque embora vocês tenham sido escravos do pecado passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus o fruto que colhem leva a santidade e o seu fim é a vida eterna é bonito demais a gente pensar na salvação o que é a salvação é um ato que acontece na nossa vida nós fomos libertas completamente da escravidão do pecado do domínio do pecado antes eu não conseguia não pecar escrava do pecado idólatra e não conseguia viver sem aqueles ídolos mas quando nós somos salvas declaradas justas nós fomos libertas pelo próprio Cristo como diz um pregador nós fomos pinçadas por Deus dessa escravidão e então agora a gente entra no processo de santificação e a santificação ela é um processo mas eu não sou mais escrava do pecado é possível não pecar mas a gente ainda habita na presença do pecado então nesse mundo na nossa semana no nosso dia a dia a gente ainda vai cair a gente ainda vai desejar algo que não agrada a Deus mas eu não compactuo eu não vou prosperando nisso eu estou em guerra contra a minha própria carne mas eu não dou conta de avançar na santificação se eu não ler bíblia se eu não orar se eu não usufruir desse meio de graça que é a comunhão entre os irmãos então há sim a soberania de Deus mas há a nossa responsabilidade na santificação mas nós não somos mais escravas do pecado mas haverá um dia que não haverá nem mais a presença do pecado não precisaremos ficar sondando o nosso coração a pia que não foi lavada a casa que está uma bagunça a matéria que não deu certo o professor o ônibus e todas essas coisas que revelam os nossos ídolos no dia a dia nada disso vai mais mostrar que eu sou uma idólatra porque já não existirá mais a presença do pecado mas tudo isso é possível se eu estou firmada em Cristo Jesus se eu não tenho mais como senhor da minha vida o próprio pecado que é um senhor muito severo que promete coisas e não faz que acaba nos escravizando mas se eu estou em Cristo que como diz a Bíblia como que é o julgo desse senhor leve seu fardo né é leve seu é manso ele é tranquilo ele é doce ele é perfeito é sobre esse senhor quando nós estamos em Cristo Jesus então é um senhor que promete e cumpre porque ele é fiel então que o senhor nos dê fé pra crer no que a Bíblia diz por mais que muitas vezes seja tão difícil com essa moça que eu estava conversando o desejo dela era divorciar é difícil na situação dela viver o evangelho dentro de casa muito difícil muito difícil mas é o que Deus manda então a gente vive por fé e não por visto então Deus o senhor fala isso e a gente vai obedecer e depois os sentimentos vão acompanhando então que a gente creia que a Bíblia é a verdade que a gente se negue vai doer vai ser difícil todo mundo nessa guerra mas por que que eu guerreio por causa que é um senhor bom justo amoroso e aí me conduzindo nessa trajetória e aí nem acredito que um dia eu terminei uma aula antes do sinal tocar e os livros que eu usei foram esses três mas já que sobrou um tempinho aí eu queria que a gente orasse com a pessoa que tá aí ao nosso lado ao lado de vocês pra ter um momento de oração e antes eu vou só fazer oração e aí depois a gente ora com a pessoa que tá ao lado e aí acabou a oração fiquem à vontade pra ir embora tá bom? eu vou oi? ah deixa eu tirar a foto eu não sei mas eu tive cinco filhos tenho 12 metros aí fiquei velha agora todo mundo vai cuidar de mim mas isso não aconteceu e Deus me sofreu tudo isso cheguei ao mês de 80 anos achando assim agora todo mundo vai ficar com atenção pra mim cadê? eu caí de uma escada da minha casa que você conhece bem aí queriam providenciar de me montar num lugar que não tinha escada eu disse me deixa eu me cuido então realmente Deus supri todas essas coisas que a gente esperava que pudesse ter e quase sempre não tem nas avós nas idosas eu acho que o tempo todo você falou pra mim deixa eu transmitir é dona Eunice tem vários netos e vários filhos tipo cinco e cinco filhos e doze netos ela oitenta anos ela chegou aos oitenta anos e pensou pronto agora o povo vai cuidar de mim né vai fazer isso mas ela chegou e não teve nada disso mas o que ela está testemunhando aqui que Deus não deixou de sustentá-la então apesar dela não ter nada do que ela esperava com os filhos e se ela tivesse ela não ia estar satisfeita ia ser bom mas ela não ia estar satisfeita porque os ídolos não satisfazem mas ela tem provado que Deus tem sustentado dela né ela e aí ela caiu da escada e o povo queria mudar de casa e aí ela ficou brava e aí Deus tem sustentado a Dona Eunice nos seus oitenta e um né oitenta e um anos e é feliz é mesmo e uma paciente muito aplicada uma das melhores meninas então eu vou orar e a gente ora com a pessoa que está aí ao nosso lado e aí depois fiquem à vontade para ir embora Deus querido muito obrigada porque o Senhor não nos deixa como nós estamos obrigada porque o Senhor nos arranca do lama sal de pecado mas o Senhor vai nos limpando nos limpando porque o Senhor quer nos conformar a imagem de Jesus e Deus obrigada pelas lutas pelas dificuldades pelos medos pelas coisas que não deram certo aos nossos olhos porque tudo isso o Senhor vai revelando o nosso coração e nos tratando mas Deus nos ajuda a sermos submissas ao que o Senhor quer fazer na nossa vida e que o Senhor nos dê um coração quebrantado contrito que o Senhor nos ajude a deixarmos de culpar o outro mas que o Senhor nos dê a graça de fazermos esse autoexame com a Tua Palavra e a cada dia estarmos sendo mulheres mais santas mais puras mais piedosas e mais semelhantes ao nosso Salvador nos ajuda a viver tudo isso Deus a gente tem dificuldade e sem o Senhor a gente não consegue nada sem o Senhor a gente continua agarrado com o nosso eu mas obrigada porque com a cruz nós podemos e conseguimos somente pela cruz amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o nosso próximo mais do que a nós mesmas e a gente vai vendo que é nisso que a gente é plenamente feliz porque o Senhor nos criou pra isso então nos ajuda a crer e nos liberta dessa cultura tão egocêntrica ó Senhor tem misericórdia de nós que isso não entre nas nossas casas na nossa igreja mas que o Senhor nos ajude a fazer guerra contra o pecado Pai e obrigada pela eternidade que nos aguarda e a gente não precisará mais guerrear te louvamos por isso porque a gente não é mais escrava do pecado mas nós somos libertas do pecado e por isso a gente tem esperança no final dessa manhã em nome de Jesus que nós oramos Amém Amém